Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui passando aqui rapidinho, gente, pra dar uma satisfação aí a vocês, né? Que tão me seguindo aí pelo YouTube. Eu ando com a minha cabeça muito, muito longe daqui, vamos dizer assim, gente. Hoje eu acordei com uma dor no pescoço, eu não tô conseguindo nem mexer o meu pescoço direito. Tá tudo dolorido daqui até aqui, sabe? Parece que eu não sei o que eu fiz, gente. Eu não sei. Eu não dormi de mau jeito porque eu durmo sempre na mesma posição. Eu acordei bem, né? De repente, quando eu fui pegar alguma coisa, eu senti o meu pescoço dar tipo um estalo, sabe? E aí ficou dolorido. Tô com o meu pescoço todo dolorido, então não tô conseguindo mexer o pescoço direito. Por isso que eu tô assim meio um robô aqui com vocês, sabe? Mas eu tô aqui passando, gente. Não é pra falar sobre o meu pescoço. É pra falar da falta de conteúdo que eu tô aqui no canal, né? Eu tô bastante desanimada com o canal. Vou ser bem sincera com vocês, sabe? Eu tô bastante desanimada aqui porque eu quase não tô ganhando visualizações. Eu tava vindo numa sequência boa de vídeos, de vídeos curtinhos, sabe? E mesmo com essa sequência, eu não tava quase pegando visualizações. Então, eu comecei a diminuir essa frequência porque, como vocês sabem, eu tenho um outro canal aqui no YouTube. É um canal de artesanato onde eu faço minhas peças, né? Então, eu quis dar prioridade a ele também porque eu tava deixando ele de lado pra deixar esse canal aqui fazer o que eu gosto. Porque o que eu gosto é arrumar minha casa, é limpar. Então, eu tava dando prioridade a esse canal aqui e largando o meu outro canal. Só que, gente, vocês sabem aí que minha filha namora. Minha filha não mora comigo, né? Mora no interior do Rio. Então, quando foi mês passado, ela me ligou avisando que ela vai casar, pedindo permissão pra ela casar. Lógico, gente, a gente ficou meio atordoado. Foi uma bomba, praticamente, né? Que caiu sobre a gente aqui. Mas a gente consentiu a ela o casamento, permitiu ela a se casar. Porque a gente tava vendo que nada ia adiantar se eu ou o pai falasse que não ia casar. Ela ia casar do mesmo jeito ou ia morar junto com o namorado, né? E não é isso que eu queria pra minha filha, né? Morar junto. Eu venho de uma família. Era muito certinha. Minha mãe, meu pai, sabe? Então, eu não queria que minha filha fosse eu morar junto. Apesar de que, hoje em dia, é normal, né? É namorado e morar com o namorado. Mas eu venho dessa família, sim. Então, eu achava que isso não era o certo. Então, a gente permitiu esse casamento. Então, gente, a gente tá no corre-corre aqui. Eu ando fazendo umas lembrancinhas pra levar, né? Pra agora, sábado, agora vai ter um chá de panela. Mês que vem vai ser o casamento. Eles tão comprando as coisas lá. E a gente tá ajudando aqui como a gente pode, né? Então, gente, eu queria falar aí pra vocês que essa semana eu vou fazer mais uma experiência aqui com o canal. Eu vou fazer uns vídeos na casa da minha cunhada. Que eu vou estar lá onde a minha filha mora. E vou ajudar a minha cunhada lá a dar um jeito na casa dela. Então, eu vou gravar alguns conteúdos de lá, sabe? Pra colocar aqui no canal. E vou ver como é que esses conteúdos de lá vai sair aqui. Sabe, gente? Pra ver se dá uma levantada aí nas visualizações aqui do canal. Então, gente, eu vou fazer essa experiência lá. Pra ver se eu vou conseguir dar uma melhorada aqui. Então, é isso, gente. Tava passando aqui só pra poder avisar pra vocês aí. Tá? O motivo de eu estar sumida. Esses dias, semana passada, eu fiz um vídeo curtinho. Coloquei aí no canal. Mas eu tô sumida por causa disso, gente. Também não tenho limpado a minha casa. Minha casa tá uma sujeira danada, gente. Tudo fora do lugar. Também tô vendo uma outra casa pra mim se mudar, sabe? Se tudo correr bem, antes do final do ano, eu já me mudo daqui. Como vocês sabem, a casa tem três quartos. De três andares, três quartos, dois banheiros. Quintal na frente, do lado, nos fundos. Varanda. Em cima, embaixo. Então, a casa tá muito grande pra mim, sabe, gente? Gente, eu fico mais sozinha do que com gente aqui. Então, eu tô vendo uma outra casa menor pra mim se mudar. Mas isso tudo aí é conteúdo pro canal, tá? Eu vou atualizando vocês aos poucos, na medida que for possível. Então, gente, se você gosta aí dos meus vídeos, não quer que esse canal morra, deixa o like aí no meu vídeo. É muito importante vocês assistirem os meus vídeos, deixarem o like. Porque o YouTube vai saber que você assistiu o conteúdo, você gostou. E ele vai começar a divulgar os meus vídeos para mais pessoas. E é assim que a gente ganha visualizações e inscritos, né? Porque o YouTube, gente, o YouTube é um trabalho. Não só meu, como de vários aí, né? Que estão aí lutando pra ser... Pra ter visualizações, pra conseguir alguma coisa. Eu também, gente, eu tô nesse meio aí. Lutando pra ganhar algumas visualizações e mais alguns seguidores. Então, bora lá me ajudar, tá? Deixa seu like carinhoso pra mim. Comenta aí o que você tá achando dos vídeos do canal, né? Comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal, gente. Algum conteúdo diferente. Eu também tô lá no TikTok. Também coloco uns vídeos lá no TikTok, gente. Tô no Instagram. Procura lá a casinha da Pathy no Instagram. Me segue lá. O Instagram, gente, é uma ferramenta pra você ganhar patrocínio. Eu sei que meu canal é muito pequeno. Mas se eu tivesse seguidores lá no Instagram, talvez eu ganharia um patrocínio pra poder alavancar aqui o meu canal. Tá bom? Então, bora lá me ajudar, gente, tá? Eu agradeço muito. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Proteja a família. É a casa de vocês, tá bom, gente? Um grande beijo pra cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, gente. E até o meu próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.